Conta pra mim, o que que faz você se reunir com um tanto velho? O que que te traz a se reunir com um tanto velho? Ah não, porque eu sou um dos velhos também É uma turma boa, não é? Eu sou um deles É uma boa safra Essa turma é maravilhosa É uma boa safra Essa aqui é fantástica Essa aqui é fantástica Pra dentro mesmo Eu quero saber qual foi o acidente que houve Ó o menino Esse é o famoso cholei Que é o grande amigo cholei Ele me fez comprar uma coleção de livros Onde eu aprendi o que que era grande gente O que era grande gente O que era grande gente O que era grande gente É um corte É uma boa Uma valor